Bom dia, boa tarde meus amores deste canal, a melhor youtuber do Brasil, dona de casa, mãe, mulher, isso meu bem E ainda tem que dar uma saída pra se arrumar, gostaram da minha sabrancelha? Pois é, hoje fui tirar Gente, vamos falar aqui da história do DJ Ives, né? Pois é gente, pelo amor de Deus, é para acabar os piquis do Goiás Muitas mulheres que se desvalorizam em relação a homens que acabam aí apanhando e indo visitar eles da cadeia, né? Aí acaba sem moral nenhum, vamos ver o que realmente aconteceu aqui com a Pamela Holanda? É complicado, viu meu povo? Bom, pra você que tá chegando agora aqui nesse canal, já peço que você se inscreva Pra quem não me conhece, eu sou Cleo Loyola, isso, Cleo Loyola, autêntica e fortex Vamos se inscrever no canal, rumo aos 300 mil inscritos Meu povo, se inscreva também no canal Cleo Fofoqueira, histórias com Cleo Loyola, tá bom? E ali eu vou estar mostrando um pouco do meu dia a dia, apesar que tá complicado ficar mostrando Mas enfim, uma hora o negócio rompe E como rompe? Como é que você tá hoje? Amanheceu legal, fortex, trilegal? Ou como é que você está? Se você não está trilegal, você vai ficar legal Porque realmente a gente sabe que o mundo, as coisas estão difíceis Mas quando der aquela baqueada em você Levante a cabeça e lute, diga Eu consigo, eu posso, eu vou vencer Então no dia de hoje, não há portas que Deus não pode abrir Viu meu povo? Vamos falar aqui da Pamela O que que aconteceu com ela, né? Será que ela realmente quer voltar aí com o DJ Ives? Depois de toda essa confusão Que ele continua preso, meu povo do céu Cada hora eu fico mais surpreendida com o que o ser humano é capaz de fazer, gente E essa história não acabou E ela aparece aí aos prantos, chorando E eu vou contar pra vocês Arrependimento é uma coisa que a gente tem Mas nesses casos é meio complicado Perdoar uma pessoa que faz tanto mal pra outra Gente, o que que vocês estão achando aí da história da Lívia Andrade, né? Com a pétala Olha, eu nunca pensei que a Lívia Andrade fosse um ser humano tão baixo Gente, eu fico imaginando Umas mulheres que andam na vida de uns homens pra destruir eles próprios Pensa como é que essas crianças vão crescer Com a Lívia Andrade atacando a mãe deles desse jeito Porque são crianças ali Que estão envolvidas no meio dessa confusão toda E agora a Lívia jogou o pai Jogou a mãe da pétala Porque de todas as formas ela quer sair como boa Nunca vai sair, filha Você entrou no casamento, destruiu, acabou E você ainda quer sair numa boa Fazendo o que você tá fazendo Será que você precisava disso mesmo? De se rebaixar tanto por causa de um homem? Por causa de dinheiro de um homem Que a gente sabe aqui no estado de Goiás Que o Marcos aí, né? Dono da Vila Mix E empresário de vários cantores sertanejos É um cara multimilionário Mas o que você tá fazendo é muita baixaria, viu? Como é que uma mãe com uma pétala, gente? Vai deixar os filhos chegar perto da Lívia Andrade Você deixaria? Mesmo com ordem judicial é complicado Porque ninguém sabe o que essa mulher é capaz de fazer Pelo ódio que ela tá no coração dela Porque os podres dela apareceu A Lívia Andrade, que parece que o primeiro casamento Me parece Ela também destruiu uma família Agora destruiu outra A realidade nu e crua é essa E agora ela defende esse Marcos com unha e carne Porque não foi ela que levou os tabefes, né? Não foi ela que viveu a vida que Pamela viveu E muitas mulheres ainda ficam do lado de uma criatura dessa Que vergonha Que vergonha Pra nós que somos mulheres Ver a situação E o que essa mulher tá causando na vida da outra Eu fico muito entristecida com tudo isso Vamos lá Ex-J.Ives Sabe? Vai à justiça Será que ela foi o que pedir à justiça? Será que ela foi pedir Pra entrar Pra visitar o DJ Ives Depois de tudo que ele fez também Porque as cenas que apareceu desse DJ Ives Foi horrorizante, né? O que eu acho interessante nessas mulheres Que elas só divulgam Depois que são trocadas por outra Em vez de ir logo na delegacia Prestar queixa Falar pra alguém, né? O caso tanto da Pétala Que aí foi com 14 anos e tal Aquela menina sofreu muito E a pessoa fica com medo por ter filhos O caso aqui também Da Pâmela, né? Que viu um relacionamento abusivo Entre tapas e beijos dos dois E agora Pâmela reaparece As lágrimas Será que ela quer o que é o perdão Do DJ Ives, né? Quer dizer, DJ Ives Bora falar agora? Gente, dá o like aí Dá o like, dá o like Se inscreve, olha só Ex-DJ Ives Cobra justiça por medida protetiva, gente E pensão Da filha Olha o que que isso aqui aconteceu, tá? Pâmela Holanda Ex-mulher Do inversor de Sousa Araújo DJ Ives Usou seu perfil no Instagram Na noite dessa segunda-feira Para criticar a demora da justiça Em deferir pedidos de medida de proteção Contra o artista O pagamento de medida provisória Refere-se a inspeção para a filha Mel de 11 meses Vou resumir aqui pra vocês, tá bom? Aonde está, tá? Que vocês podem ver aí no R7 O seguinte A Pâmela Ela denunciou Depois de muita confusão, né? Aí o DJ Ives Que ele está preso O que que acontece? Gente Até hoje ela não recebeu um centavo De pressão alimentícia Já se passaram três meses Ela saiu da casa onde eles moravam Não levou nem o carro Se eu fosse ela Tinha levado pelo menos o carro, né? Se as mulheres com o tempo Um cara também sai com a mão na bunda Bom, eu não posso dizer nada Porque eu também saí com a mão na bunda, né? Sem nada Sem um real E ainda acabei sendo expulsa Até do lugar que eu morava Deus me livre e guarde da minha história Mas enfim Não é da história minha Que eu quero contar Ela Passando necessidade Dificuldade E a falta de pressão E ela criticou o judiciário Que é onde é que estão as leis do Brasil Pamela Landa Gravou uma série de histórias Criticando o judiciário Pela demora de deferir o pedido Do caráter de urgência De pressão alimentícia Da criança, gente Que até hoje ela não recebeu um centavo E em prantos Que ela disse que conseguiu Arrumar um outro apartamento Ela morar Mobiliou o apartamento Conto com o trabalho dela Mas a criança está passando dificuldade Precisa da pressão E ele aí Está ganhando dinheiro Todos os meses Porque ele é dono De vários direitos autorais De muitas músicas E ela diz até mesmo Que toda essa revolução Nas redes sociais Há um certo arrependimento Porque poderia ter resolvido As coisas de outra forma Mas acabou que expôs Achou que ia resolver mais rápido E fez foi piorar Porque a situação dela Não é fácil Arrependimento De ter entrado nas redes sociais Ter mostrado o rosto Né? Ter ficado muito conhecida E no final Não está recebendo Nem a pensão Aí Do filho Né, gente? É para acabar Todos os piquis de Goiás Deixe o seu like Deixe o seu trife Deixe o seu like O que vocês acham Dessa história toda? Se eu fosse ela Não tinha arrependimento nenhum Mostrou Ele foi preso E com certeza Se você arrumar Um bom advogado Minha filha Você vai conseguir Essa pensão mais rápido Porque tem outros advogados aí Que realmente demoram mais Principalmente Por causa A justiça Muito lenta E ter muitos Outros processos Na frente Mas vamos torcer aí Para ela receber o dinheiro Né? Porque ela precisa Ela está chorando muito E muito arrependimento De tudo Do que aconteceu Será que ela tem arrependimento De voltar para ele, gente? Para esse cara? Eu não acredito Mas muitas mulheres Acabam voltando Olha lá Meu secador de cabelo E algumas coisinhas É, continuo na faxina Que ainda não acabei Durante essa semana Mas fui lá Fiz as minhas unhas Hoje Olha como está lindão Fiz a sobrancelha Ia fazer o cabelo Mas como eu tinha que vir aqui Passar informações para vocês Então Não pude ficar mais no salão Muito lixo Essa situação, né? Galera Deixa o likezinho aí Para nós, tá bom? E vai lá para o Instagram Para a gente bater aquele Papo tri Legal?